Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos ver 4 criptomoedas para você comprar urgente para esse mês de acordo com a análise do Michael Van Poupe que é um dos maiores analistas e mais influentes personalidades do mercado das criptomoedas se você ainda não tem conta na Binance, usa meu link para se cadastrar que é o primeiro na descrição ou utilizando, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade então você quer operar, usa grupos de sinais, robôs de operações e não tem conta lá, usa aí meu link e se cadastra jovem então a primeira moeda que temos aí é a XRP no par USDT, então a opção de compra de acordo com o Van Poupe são os índices aí de até 1,96, então até 1,96 pode ser uma boa opção de compra para você eu compraria justamente nessa região que é a questão do último topo relevante que nós tivemos e os objetivos de venda são 2,85 e 4,30, tá? então é uma valorização aí bem expressiva da moeda, é algo que realmente pode te dar muito dinheiro claro, se o Van Poupe estiver correto, obviamente a segunda moeda é a XLM, ou seja, a Estelar, no par também o SDT e o que ele apontou é que essa moeda vai ultrapassar o topo histórico e ele acredita que 1 dólar é um preço bem plausível para o ativo então você faz a sua entrada, programaria talvez a primeira saída em uns 80 centos pelo menos isso já não é o que ele falou, tá? é o que eu penso que seria mais favorável, tá? se você conseguir pegar, por exemplo, por aqui, 37 a 40 centos ó, um ponto interessante em 58, outro ponto interessante de saída em 65 depois aqui em 72, 80 e se você for audacioso, igual o Van Poupe, você coloca saída em até 1 dólar a próxima criptomoeda é o Litecoin LTC, porém não é no par dólar é no par Bitcoin infelizmente no Litecoin versus Bitcoin o Van Poupe não passou as determinadas saídas mas aqui eu vejo que se você conseguir comprar nessa região de 0.0037, talvez uma 0.042, 40 também é uma opção interessante a saída então seria aqui a partir de 48, 50 aí quem sabe esse último topo aqui, 0.0068 e a quarta e última moeda é a XTZ, ou seja, a Tezos no par com o Bitcoin bom, então o alvo de venda do XTZ está em 0,000115 e as opções de entrada estariam justamente aqui em 40, 880 então em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo essa entrada já está um pouco mais apertada em relação às outras mas ainda assim, caso a análise do Van Poupe esteja correta a gente pode esperar um lucro aí, pode esperar o valor bater em 0.001155 mais ou menos na verdade a análise dele dá um pouquinho mais que isso ele apontou 68% a partir do valor 0.000077 eu calculei 50%, então dá os 0.155 nos 50% de lucro mas se você for considerar os 68% dá um pouquinho mais ainda talvez aqui nesses últimos topos 0001344 ou ainda aqui em 0001488 mas eu colocaria aí uns 50% porque talvez esse ativo esteja encontrando aí um possível estágio de lateralização aliás, é positivo que haja essa lateralização antes de realmente ele estourar porque a gente pode ficar brincando ali no meio dando uma ordem de compra, venda, compra, venda, compra, venda, ok mas ainda assim, 000155 bem plausível pessoal de acordo com o Van Poupe muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil inscreva-se no canal se ainda não é inscrito ativa o sino das notificações e até mais ativa o sino das notificações